Seja muito bem-vindos a mais um podcast Olivo Empreendedor. Nós estamos no episódio número 7, dessa vez com o Gustavo Neri. Seja bem-vindo, Gustavo. Valeu. Pessoal, o Gustavo, ele é arquiteto, ele é artista visual e professor. Então a gente vai falar um pouquinho desses temas. Então eu quero começar já perguntando para você. Gustavo, o que é arte para você? Cara, você pegou um conceito bem complicado já para a gente conversar logo de cara. Sinceramente, eu não sei te dizer especificamente o que é arte, mas eu tenho considerado ela como uma forma de comunicação. Independente do meio que você vai utilizar, isso daí você vai poder dividir aí, sei lá, em artes visuais, musicais. Todas elas o artista está querendo comunicar alguma mensagem dele. E aí a forma como ele vai usar, aí eu estou chamando isso daí de arte. Mas arte é um conceito muito complicado e ele é debatido até hoje, né? Então, tipo assim, o pessoal tenta inovar na forma de como comunicar e aí eu acho que vai gerando esses novos estilos, essas novas áreas da arte. Mas, de certa forma, eu acho que a coisa que liga tudo isso é a comunicação mesmo. O cara que está pintando uma tela, ele quer comunicar uma história. O cara que está tocando uma música, ele quer comunicar um sentimento ou uma crítica. Então, acho que, de certa forma, dá para colocar que comunicação seria o que liga. E a arte sendo um conceito tão abrangente, né? Como a gente pode colocar preço, né? Eu comecei nisso para chegar na questão do preço, né? Se a arte é algo tão intangível, tão difícil de definir, né? Como que eu coloco preço? Bom, primeiro, se você quer viver como um artista, tipo assim, para você pensar um preço de base, você tem que pensar com o quanto você consegue viver primeiro, né? Então, tipo assim, se alguém quer comprar a sua arte, você já tem um produto em que você consegue vender, você tem que calcular o preço desse produto pensando no quanto você quer ganhar no final do mês. Então, como que eu pensaria o meu salário como artista? Eu pensaria numa hora, aliás, numa quantia de reais por hora. E aí, essa quantia de reais por hora, no fim do mês, tem que dar o suficiente para eu estar sobrevivendo tranquilamente, dignamente. Então, aí, na hora de eu elaborar quanto que valeria uma peça de arte, eu coloco quantas horas eu trabalhei em cima dessa peça. Então, assim, eu conseguiria um preço médio. Isso, acho que tem sido o meio mais fácil de eu estipular o quanto vale a minha arte. Isso, você diria que é uma boa forma de começar. Mas o artista já, em fase final de carreira, ele já não cobra por hora. É, não. O artista, numa carreira final, assim, que ele já tem reconhecimento do público, o próprio público vai definindo, assim, o quanto que vale a arte dele. Porque quanto mais gente deseja o produto dele, mais a hora dele vai valer. Porque vai ter mais gente competindo por aquela peça. E ele não tem todo o tempo do mundo para fazer para todo mundo. Então, acaba que o valor vai agregando de acordo com o reconhecimento dele, né? A fama, na verdade, não só o reconhecimento. Sim. E você acredita que os artistas que você conhece, enfim, sejam locais, sejam de fora, têm dificuldade em enxergar que existe esse processo do... Primeiro, você cobrar por hora, uma coisa mais objetiva, para até você chegar nessa questão do reconhecimento. Porque, às vezes, por exemplo, a gente vê artistas que a gente sabe que o trabalho dele poderia valer muito mais, mas está vendendo a um preço inferior do que a gente acha que ele poderia vender. Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que muitas vezes acaba acontecendo o contrário também. Tipo assim, eu acho que a maior parte das vezes a pessoa se identifica como um artista, e ela é um artista, mas ela não vai ter esse reconhecimento ainda. Porque, primeiro, ela vai ter que ter um trabalho de divulgação, as pessoas vão ter que conhecer o trabalho dela, entender o trabalho dela. E, antes disso, ela já quer cobrar um negócio absurdo, ou já quer tirar um dinheiro que a arte dela ainda não vale. Isso por causa da fama mesmo, não por causa de valor conceitual aplicado na obra. Não, a gente está falando aqui de um valor especulativo, porque a arte acaba sendo especulação também. Então, assim, se a gente for fazer esse paralelo de especulação com a arte, tem tudo a ver. E eu acho que acontece muito mais do artista pequeno não saber avaliar o trabalho dele ainda, porque ele não está querendo a fama primeiro, ele só quer o reconhecimento da arte dele logo de cara. E também vai ter aquele cara que já é reconhecido, mas esse caso eu acho mais difícil, porque o próprio público já vai querendo mais, e aí ele já pode subir o preço naturalmente. Mas, assim, eu acho que tem, sim, pessoas que têm um trabalho artístico muito, muito bom, e ele não sabe reconhecer o valor do trabalho dele. Entendo. E, bora, continuando a conversa da arte, mas indo agora para a questão da Hero. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Hero, enfim, como é o trabalho lá, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque, enfim, falamos da questão da arte, a questão da precificação, e eu acho que a Hero é uma consequência disso tudo. A Hero foi uma oportunidade muito legal que eu tive de entender esse lado também. Porque, assim, a arte para mim até então tinha sido hobby. Eu tive um contato mais profundo de estudo com a arte depois que eu entrei em arquitetura. Que aí eu comecei a entender um pouco mais sobre contextos históricos, sobre processo criativo, e lá eu estava entendendo muito do plano de fundo da arte, de como que eu posso entender isso na teoria. E aí na Hero foi uma grande tentativa, tipo, em conjunto desse time, que é um estúdio de arte, né, de tentar fazer isso rodar enquanto comércio. E aí lá a gente estava tentando balancear isso, de como que a gente vai conseguir medir o preço, como que a gente vai contabilizar tal coisa, como que a gente vai contabilizar tal hora de trabalho. Então, assim, nós somos uma equipe que está tentando fazer isso daqui dar certo, entendeu? Pegar esses artistas que têm talento, a gente sabe que têm, e tentar fazer isso dar certo, sabe? Então, assim, no momento a gente está em uma equipe bem pequena, trabalhando numa situação quase que familiar, sabe? De amigos ali, um tentando ajudar o outro, para fazer a coisa rodar. Então, a Hero foi quando você fez a transição da arte enquanto hobby para ela enquanto profissão. Isso, exatamente, exatamente. Você acha que tem muita gente nesse limiar, e a pessoa está quase fazendo a transição, mas ela... Porque a partir do momento que vira profissão, a coisa muda, né? Totalmente. Cara, eu acho que, assim, essa é a transição mais complicada, principalmente aqui no Brasil. Porque as pessoas não querem pagar o valor justo. Porque é muito caro para eles. E realmente é. O poder de compra brasileiro é muito baixo. Então, assim, eu até entendo quando a pessoa olha e fala assim, ah, mas essa sua arte aí está muito cara. Porque, no fim das contas, o que vai valer mais? Ela comprar a comida no mercado ou comprar a sua peça de arte? Então, acaba que as obras de arte acabam sendo bem elitistas mesmo. Não tem como a gente fugir disso. Aquela pirâmide de Maslow, né? A arte não entra como... Não está como prioridade. Por mais que ela seja essencial na vida de todo mundo, e ela vai acontecer de formas diferentes para todo mundo, se o cara quer viver como artista, ele vai acabar vendendo para quem pode comprar. Então, assim, acaba que fica meio complicado mesmo. Então, de certa forma, você vai ter que balancear isso mesmo. Perfeito. Tem um conceito que, não sei se você conhece, que é a audiência mínima viável, algo nesse sentido, né? Que o autor, que me foge o nome, ele fala que você não precisa... O seu produto, o seu serviço não é para todo mundo. É para um pequeno grupo de pessoas que você precisa falar com eles. E você falando com eles, você não precisa falar com mais ninguém. Porque, como você falou, tem certos produtos que não é para todo mundo mesmo. A pessoa não vai apreciar, não vai ver valor naquilo. E acho que, às vezes, acaba até sendo um erro a pessoa tentar vender algo para uma pessoa que não vê valor naquilo. Pois é. É um grande erro mesmo. Não vai ter como você atingir esse público dessa forma. Porque, como a gente está sabendo, não é uma prioridade. Não vai trocar comida por arte. Então, a ideia é você entender qual é o seu público-alvo e tratar a arte por um negócio mesmo. Porque, a partir do momento que você tirou ele de foco como um hobby e você quer isso como um trabalho, como um ofício, você vai ter que viver disso. E você tem medo de... Você vive uma tensão, né? Entre fazer aquilo que artisticamente vocês gostariam, mas tem que pagar a conta no final do mês. É. Não tem medo de, tipo assim, às vezes a conta no final do mês pressionar esse lado artístico? O tempo inteiro. E vai pressionar. É uma questão de você tentar balancear, cara. Tipo, a vida vai acabar sendo isso daí. Porque o artista sempre vai ter aquele ego tentando puxar ele pra fazer aquilo que ele ama de verdade. Pra começo de conversa, se o cara já tentou trazer a arte dele como trabalho, é porque ele quer muito que aquilo seja a realidade, sabe? E ele vai dar de cara com isso daí. Nem todo mundo, nem tudo que você tá produzindo, a galera vai gostar. Na verdade, uma pequena parte disso, a galera vai gostar. Então, você vai ter que fazer um estudo de mercado. Você vai ter que pegar aquilo que tá indicando que vai ser algum sucesso. Tipo, alguma trend, algum trend em topics. Se você reparar em artistas que fazem sucesso em Instagram, em redes sociais, todos eles identificam uma trend muito rápida. Por exemplo, eu acompanho várias pessoas que fazem desenhos e ilustrações de forma geral. O anime que tá pra estourar naquela season, naquela temporada, eles já fazem um desenho do personagem que vai fazer sucesso. Antes dele fazer sucesso. E aí, na hora que aquele episódio sai e a coisa explode de vez, o desenho dele já foi curtido mil e trezentas vezes. Entendeu? Então, o cara, ele tem um processo que ele ama, já não é mais o objeto. Então, se ele ama desenhar, ele não tá mais preocupado com o que ele vai desenhar. Desde que ele desenhe no estilo dele, que ele ainda tem a identidade dele, ele não tá se perdendo como artista. Ele tá aproveitando aquele talento dele pra poder conseguir o sucesso que ele precisa também. E se ele não tiver sucesso, ele não vai ter nada em relação a dinheiro. Cara, isso é uma maturidade, né? Porque o artista precisa atingir, né? É uma dura barreira essa quebrada. E eu queria que você falasse um pouco agora da série Spooky. São três máscaras, né? Três personagens do horror clássico e uma já foi revelada que é o Nosferatu. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa coleção pro pessoal. Então, o horror Spooky, ele começou justamente nesse estudo, né? Porque, assim, a gente precisava encontrar algum tema muito bacana em que a gente conseguisse trabalhar sem que tivesse muitos problemas legais e que também fosse super interessante com o tema nerd, que, assim, a Hero é basicamente nerd. A gente colocou o nome de herói, não é à toa. A gente gosta muito de quadrinhos, de forma geral. E o tema de horror é um tema que sempre foi muito instigante pra todo mundo ali. Então, assim, fomos procurar os personagens que fossem mais relevantes. A gente encontrou alguns que são bem icônicos, né? Dentre eles, o Nosferatu. Inclusive, esse ano fez cem anos, né? Fez cem anos. A nossa abertura, né? Nossa exposição das primeiras peças foi no cine-teatro, né? No dia dos cem anos. Foi uma exposição muito bacana. Então, assim, aí a gente tentou trabalhar essas três peças mais icônicas com aquelas esculturas emolduradas. Então, assim, tem sido um trabalho muito, muito, muito bacana. Tem sido bem interessante trabalhar nessas três peças. Como que o pessoal acha essas peças aí no Instagram? Bom, a gente tem o Instagram da Hero Art Studio, né? Ela tem a logo da Spooky, pretinho com S vermelho. Lá você vai ter contato com as primeiras, o making-of também, né? Das peças. Aí vai ter eu falando lá, vai ter o Junior falando lá. Muito bacana de como que a gente começou a fazer as coisas. E também tem o site da Hero Art Studio em que a gente vai estar vendendo, né? A coleção da Spooky. Você comentou que são só 30 unidades, né? Isso, são só 30 unidades. Uma coisa bem de colecionador, né? Isso daí entra muito naquela história da especulação também, né? Tipo assim, se a gente tem só 30 peças, a gente tá agregando valor por ela ter uma quantidade única, né? Então assim, a partir do momento que o nosso trabalho começar a ser reconhecido e a gente tem só essas 30 peças, essas 30 peças começam a agregar valor. Então aí tem aquela história da arte que assim, não tem nada de errado nisso, gente. Isso daqui é como o jogo funciona, como a arte funciona. Se você reparar, em todos os colecionáveis funcionam assim. Como a gente tá trabalhando como peças colecionáveis, da mesma forma como action figures, action figures também tem série limitada e todas elas funcionam dessa mesma forma. É uma forma de você valorizar o artista. E até porque as máscaras são feitas à mão, né? Não tem processo mecânico nelas, né? Vocês fazem tudo na mão. Exatamente. Assim, se você for estudar fundo, nenhum action figure daqueles de qualidade são feitos com máquinas. Máquinas ainda não atingem esse processo de pintura dos action figures normais. Todos eles, todos os action figures, você vai lá, compra o seu super-homemzinho lá, lindão, com aquele olho pintado minuciosamente. Aquilo lá foi feito por mão humana. Tem trabalho manual ali. Então, assim, todas essas peças colecionáveis realmente tem um artista ali por trás trabalhando manualmente. No nosso caso, não é diferente. Todo o cast, todo o acabamento foi o Júnior que fez. Toda a pintura foi eu que fiz lá, tintim por tintim, para poder conseguir o produto mais bacana para a gente conseguir vender. Maravilha, então, pessoal. Eu vou pedir para a pessoa deixar uma mensagem final aí para Cuiabá ou para os artistas de Cuiabá. Você pode falar com aquela câmera ali. Enfim, baseado na nossa conversa hoje algum insight que você tem, alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar. Ah, eu queria deixar uma mensagem para os artistas, não só de Cuiabá, mas quem estiver assistindo. Gente, se vocês realmente amam e querem trabalhar com arte, estudem arte não só de forma teórica, tenta estudar ele de forma aplicada, porque por mais que você não acredite que a sua arte tenha que ser relacionada a dinheiro, a nossa vida é relacionada a dinheiro. A gente está num país capitalista e a gente tem que trabalhar com o que tem, entendeu? Então, tenta arrumar uma forma de capitalizar isso de forma justa, tanto para quem vai comprar a sua arte, quanto para você que vai ter que viver disso. Se você não conseguir, tenta aliar isso com o hobby e uma profissão à parte. Eu acho que isso é o que dá para deixar aí. muito bom, muito bom. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do O Livre Empreendedor. Muito obrigado por nos acompanhar e para ver outros episódios você pode acessar no YouTube ou nos seguir através do Instagram no arroba sigaolivre. E, Gustavo, como que o pessoal te acha na internet? Bom, se você olhar no meu Instagram está como Nery Guga. Eu acho que é a única rede social que eu tenho relacionada à arte mesmo. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo episódio.